Uma descoberta vai aumentar a família dos répteis na América do Sul. Três novas espécies de lagartixas foram encontradas. Elas são maiores e mais coloridas do que as já conhecidas até então e lembram mini-dragões. Descobrimos três novas espécies de lagartixas. A primeira foi nomeada Enialioides autotambo e é encontrada na região equatoriana de Choco, na zona de autotambo. A segunda foi encontrada no sul do Equador e no norte do Peru. A terceira espécie foi descoberta na Cordilheira Central. Um estudo de DNA confirmou que as lagartixas eram desconhecidas até então. Segundo cientistas que integram a equipe de investigação, nos últimos anos duplicou o número de espécies conhecidas desse tipo de lagarto, demonstrando a grande diversidade que tem essa classe de réptil.